A possibilidade de transferência do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Cachoeira do Sul para Santa Maria já gerou abaixo-assinado, já gerou também a criação de uma comissão parlamentar na Câmara de Vereadores e muita mobilização política. Na última semana, um grupo aqui de Cachoeira do Sul aliado a deputados estaduais estiveram em reunião com o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. O Coronel Francisco Vargas esteve também compondo esse grupo, ele que já foi comandante da Polícia Rodoviária no Estado por dois anos e sabe bem do que se trata. Coronel, como foi essa audiência e Cachoeira do Sul corre realmente risco de perder esse batalhão? Bom, nós fomos a convite de uma equipe aqui de Cachoeira do Sul, de um grupo mobilizado, me convidaram até pela minha condição de ex-comandante da Polícia Rodoviária do Estado, eu comandei por dois anos, fui dois anos ainda subcomandante de todo o Estado do Rio Grande do Sul e conhecedor do que é a estrutura deste batalhão rodoviário que se pleiteia retirar de Cachoeira. Na verdade, é uma unidade administrativa que administra toda a metade sul do Rio Grande do Sul, as rodovias estaduais dessa metade, tem mais de 15 postos de fiscalização e aqui em Cachoeira do Sul ele é estruturado para administrar pessoal, material, meios, combustíveis, estudo para que essas frações nas rodovias possam trabalhar. Então, é um batalhão que está bem situado, está no meio desta região e presta um excelente serviço. A minha missão foi exatamente essa, de levar ao governo do Estado a posição técnica da viabilidade e de por que existe há 15 anos este batalhão em Cachoeira com bons resultados. A resposta que nós tivemos lá em reunião com o secretário da Casa Civil, o Tomar Vivian, é, primeiro, que esse assunto ainda não chegou no governo do Estado, ali é a porta do governador, ainda não chegou lá. E, segundo, que esse tipo de assunto não prospera, o governo do Estado hoje passa apagando incêndio, palavras dele, ou seja, resolvendo os problemas emergenciais, problemas que aonde depende de custo, de manutenção, ou seja, se o prédio aqui estiver sendo alugado, até poderia ser analisado, mas não, é um prédio próprio, estrutura própria, funcionando muito bem, com bons resultados. Então, ele nos assegurou, afirmou que esse assunto não prosperará no Palácio Piratini, nos enviou de volta, de retorno à nossa cidade, com o anúncio de que nada será mexido, nada será removido, até entende a posição de um prefeito de Santa Maria, que, de repente, quer levar mais uma unidade de polícia militar para a sua cidade, mas, sem dúvida, não pode desassistir Cachoeira do Sul e toda essa região, o que hoje é bem atendida por esse batalhão. O argumento de que a unidade local fica numa rodovia federal e que fica distante, cerca de 30 quilômetros, 35 quilômetros do seu ponto de início de fiscalização, não é argumento também, até porque é uma unidade administrativa, como o senhor falou. Exatamente. Aqui fica o segundo batalhão rodoviário. Nós temos um primeiro batalhão rodoviário em Passo Fundo, que fica na sede do Dyer, dentro da cidade. O terceiro batalhão, que fica em Bento Gonçalves, atualmente sem sede, num prédio próximo a uma rodovia federal. E o próprio comando rodoviário, a sede da Polícia Rodoviária Estadual do Rio Grande do Sul, fica no Partenon, na Avenida Aparício Bórdes. Portanto, só essas quatro unidades são administrativas. Elas não trabalham em rodovia, ela não é um posto de fiscalização. Isso foi a grande mensagem que a gente levou, foi a posição técnica que se mostrou ao governo, e que sem dúvida eles entenderam, não tem porquê. E por isso que funciona muito bem, há 15 anos aqui, um trabalho exemplar de toda a equipe, que está hoje sediada neste batalhão, produzindo, produzindo trabalho excepcional, para que toda a região metade do Sul seja bem fiscalizada e bem policiada nas rodovias estaduais. Com tudo isso, então, assunto encerrado? Assunto encerrado. Isso aí é tranquilo. Fica a mensagem aos ouvintes, aos cachoeirenses, aos policiais militares que trabalham nessas unidades, fiquem tranquilos. A mensagem é essa. Podem voltar tranquilos que esse assunto está encerrado.